É a fábrica, e como já dizia vovô, rapariga e dinheiro não é seu, é apenas sua vez, sua vez de usar, é a major da fábrica. No mesmo horário, no lugar de ser, tenta chegar mais cedo pra te aproveitar, porque você tem hora pra voltar. O relógio é nosso maior inimigo, duas horas de amor e você é o perigo, dinâmica de sofrimento. E sabe que é foda, e depois é foda, você veste a roupa e vai embora, e vai dormir nos braços de outro alguém, tá combinado o mesmo horário semana que vem. E sabe que é foda, e depois da foda, você veste a roupa e vai embora, e vai dormir nos braços de outro alguém, tá combinado o mesmo horário semana que vem. Semana que vem. É mais uma Mais uma na fábrica Aqui fala no seu coração o tempo todo, a todo momento. No mesmo horário, no lugar de ser, tenta chegar mais cedo pra te aproveitar, porque você tem hora pra voltar. O relógio é nosso maior inimigo, duas horas de amor e você é o perigo, dinâmica de sofrimento. E sabe que é foda, e depois da foda, você veste a roupa e vai embora, e vai dormir nos braços de outro alguém, tá combinado o mesmo horário semana que vem. E sabe que é foda, e depois da foda, você veste a roupa e vai embora, e vai dormir nos braços de outro alguém, tá combinado o mesmo horário semana que vem. Semana que vem. E sabe que é foda, e vai dormir nos braços de outro alguém, tá combinado o mesmo horário semana que vem. E sabe que é foda, e vai dormir nos braços de outro alguém, tá combinado o mesmo horário semana que vem. E sabe que é foda, e vai dormir nos braços de outro alguém, tá combinado o mesmo horário semana que vem. E sabe que é foda, e vai dormir nos braços de outro alguém, tá combinado o mesmo horário semana que vem. E sabe que é foda, e vai dormir nos braços de outro alguém. Meu coração tá colado em tuas mãos. E sabe que é foda, e vai dormir nos braços. E então transformando ao bispo, e vai dormir nos braços. E croce, e vou dormir nos braços, e vai dormir nos braços. E eu vai dormir nos braços, e vai dormir nos braços, e vai dormir nos braços. Que tem o presente, o meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado, o meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado, o meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado, o meu coração tá colado em tuas mãos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se eu tiver, só quem tá feliz, canta aí E olha onde a gente chegou Aqui pra sempre é só eu e tô Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conheceu Aqui pra sempre é só eu e tô Calando a boca do mundo E eu te amo até O nome dele é Jones Jones, bicha Joga a luz de olho, Christian 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 O nome dele é Jones Jones, bicha Eita Eita Jones, bicha O que é isso, Jones? João Bota pra cima Bota mais, João Lucas Viga, põe, adianta Põe, adianta, põe, adianta Quero ficar, tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa edificante Aposto que eu grito nas cigaras Deixa meu refrão, refrão, senhor A minha boca na boca nessa cidade Esse meu corpo e outro corpo É nessas horas que eu não vou ter piedade E vou fazer questão de mostrar tudo o que perder E sem amor da minha vida Olhava longe e pensa como Tu vai O aberto, o ícone E o sentimento é o aberto Aê, senhor Querido Deus Vai se soltar no áudio Eu tô cansado de ouvir você Me prometo imoralizar Se quer, quer, tenho que ter prioridade Me amar pra valer De um homem, de um homem, viu? Aquele homem Você casa edificante Aparei Para cantar, para cantar, hein? A minha boca Vou roubar, hein? Deixa aqui, viu? Esse meu corpo e outro corpo Que eu amo É nessas horas Vou lhe dar uma dose de uísque E vou fazer questão de mostrar tudo o que perder E sem amor da minha vida Olhe na barra se pensa com carinho Tu vai me assomir Tu vai me assomir A minha boca Na boca Esse meu corpo e outro corpo Que não é o seu É nessas horas Eu não vou ter verdade E vou fazer questão de mostrar tudo o que você perdeu Esse amor da minha vida Esse amor da minha vida Ou ele tem o meu Foi na balaça e pensa com carinho Tu vai me assomir O sol vai assomir O sol vai assomir O sol vai assomir Boa boca vem A CIDADE NO BRASIL 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 E outro corpo que não é É nessas horas Vou lhe dar uma dose de uísque nesse tanto E vou fazer gastar e passar Tudo que perder Esse amor é minha vida E meu Coenaba nasce peça com carinho Tu vai me assomir Joga pra ser o bicho Joga pra ser o bicho A minha boca na boca Esse meu corpo E outro corpo que não é É nessas horas Eu vou te perder E vou fazer gastar e mostrar Tudo que você perdeu Esse amor é minha vida E meu Coenaba nasce peça com carinho Tu vai me assomir O sol vai Quem tá gostando faz barulho aí Mas o caminhão chega no Maranhão Como a gente vai me assomir E aí ó Olha a chama do Serra e embaixo É o do Juá A gente vai me assomir E aí ó Olha a chama do Serra e embaixo É o do Juá E aí ó O que vai me assomir Vai já Vai já Vai já Vai já Viva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL